Olá, muito bem-vindo aos Açores! Destas não tem a porta, mas esta está para parir-se, esta não é? Os Açores, vão ver? Tanta limpeza, tem que fazer limpeza! Aqui, estes bezerrinhos! No caminho encontramos aqui uma igreja, estão a ver o que é que nos faz impressão a nós! E agora um obstáculo habitual aqui! Temos aqui mais um império! Olá, meus amigos! E cá estamos nós! Indiretamente dos Açores! Para onde a ponta! Então sim, o que é que achou? Não te esqueça de adicionar o canal Almas Adventures! Estamos nós agora, Cruz do Canário! Vamos aqui ver o Miradouro! Viemos agora ali da refeição, do almoço! Estamos um bocado cheios! E... a comida estava boa! Esta comida à Soriana é boa! Estão um pouco mais fresco! Estão um bocado inubulado como estou a ver ali! Um bocado inubulado o céu! E vimos aqui o Miradouro! Acho que também está aqui um... Uma parte... Passadiço! Como é que chama isto? O pessoal costumou aqui dar umas voltinhas! Imos aqui ver também! Acho que isto aqui é uma coisa engraçada! Estão a ver! Ali à frente! Vamos lá ver o que é que... O que é que temos aqui! O Miradouro da Cruz do Canário! É a Roda dos Ventos! É a Roda dos Ventos! É a Roda dos Ventos! Vamos dar aqui uma voltinha também! Daqui a mais um pouco! Mais uns momentos! E vamos... Estão a ver ali! Mais uns momentos! Estamos ali! O Serco não vai aparentar a falar mais! Já estou farto já de dizer! Já não estou a aparentar! Epá! Isto está um bocadinho de vento! Vamos ver se deve estar aí um bocadinho! Isto é a Roda dos Ventos! Para o Norte é para aquele lado! Estão a ver? Estão a ver! Norte! Epá! Estou vendo logo a vontade de uma boa! Norte! Sul! Oeste! Tem que aparentar um bocadinho! Isto está muito larga! O chapéu está muito largo! Aparentar mais o chapéu! Se não... Isto não dá vontade da voa! Não dá vontade da voa! É! Vamos a ver! O que vai chamar aquele ali? É! 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 Estas cabras! É isso mesmo! Está aqui bastante vento! Deve estar a ouvir bastante ruído aí em casa! Vamos ver! É! Muito engraçado! Um bocado de vento! Rosas dos ventos aqui deste lado! O que é isto? Qualquer coisa... Não é pôs animais! O vento do vento! Vim ter os animais antigamente talvez... É pôs animais! Vamos fazer ali a... A volta daquele lado. Andar por aí pelo possadiço! Esse bocadinho aí! Mas vai ter aí mais abaixo! Acho que era 1km! Não sei pelo menos! Acho que era isso que eu tinha lido! Não sei se há isto aqui se não! Só essa outra a seguir! Vamos lá ver se é um quilômetro, dá para ver aqui, um pardinha, dois pescadores de onde, ah estavam ali, vamos lá ver, aqui mais um lodge, Alouar Lodge, mais um alojamento local, olha este aqui, passadeiro marítimo, é isto mesmo, passei marítimo, artista da terra, acho que foi a volta de 2017, acho que custou a volta de 30 mil euros, já ou eu, com os apoios, isto é uma coisa recente, estão a ver, é um passeio recente aqui à beira, está para ali uma rocha também, não sei, rocha ou ilha, mas, olha aqui este passeiozinho, isto está gravando, está, está gravando, iluminação, uma caminhadazinha, rocha vulcânica, tem aqui muita rocha, fazem sempre estes muros, as casas aqui, são feitas de, a maioria com, não usam aqui muito, não usam, com blocos de cimento, pois, tem feito mais, casas com blocos de cimento, não se vê, aqui os tijolos, talvez por não terem, aqui os tijolos trazendo os cimentos, não compensa trazer os tijolos, trazendo as tijoleiras, as flores, aqui as flores, como é que chameste a flor, sabes o nome? É um cato, é um cato, é um tipo aloe vera, é um tipo aloe vera, ok, é parecido, uns animaizinhos aqui deste lado, e aqui, é um cão, é um cãozinho aqui, Olá cão, também falas açoriano? Não, este aqui naquele, na presta de declarações, não é? Prontos, na presta de declarações, pronto, ok, Olha, temos aqui umas bananeiras, e o porcidas com as canas, por causa do vento, temos aqui um parquezinho de merendas, para o pessoal ver aquilo, comer qualquer coisita, E para fazer um churrascozinho, aqui não, madeira nasce muito, ah, você vê ali em cima, lá à frente, vem ali mais na parte da serra, é cá, costuma ver mais árvores, fora isso, aqui ainda vem muito, há muita... É um poço, é um poço, um poço falso, é um poço falso, só para imitar a rodinha, é só para fingir, é só para fingir, é para fingir, e aqui para, era para secar aqui as espigas, está giro, vamos lá continuar, Aqui, o nosso passeio, é? É? É o poço de banana? É? Para secar as bananas? Não! Onde é que tu lhe és? Não! É de milho! É de milho? É! É de maçarocas? É de maçarocas, aquilo está ali! Não, o poço é falso, é tudo falso, até o coisinho também é falso, é só para imitar, meter um pregozinho com uma madeirazinha para fazer, Fica bonito! Fica a fazer roldana, não é? Olha, pelo menos temos aqui uma serrava dentro de uma alternativa, normalmente está tudo verdinho, esta parte daqui está seca, e a erva ali, a erva está a coisa, esta erva, é um bocado estranho, pois, aqui já, normalmente se me dá tudo verdinho aqui, custa-se a ver aqui coisas secas, aqui as ruas, o caminho continua para a frente, e o que é um quilômetro, vamos continuar, a roupa estendida, vou até ver os blocos, cá são todos feitos nesses blocos, como estão a ver aqui, rama de batata doce? rama de batata doce, E a gente gosta muito de batata doce, é verdade, o que a me é muito batata doce? É verdade, a me é muito batata doce aqui, é um derechito que eu vejo, E temos ali à frente mais um alojamento local, é o que muda mais aqui do pessoal, há ainda mais uns sonhos, temos aqui, alojamento local, e este aqui é o que, rural turismo O pano ali, muito bem, vamos continuar, vemos aqui este livre, Tranquilo, Como é que esta casa é tão engraçada, Aqui na pedra, pedra vulcânica, Há muita pedra aqui, aproveitam, para decorar e fica engraçado. Aparecimento para o carro, e aqui continua, continua aqui, está ali à frente. Foi a minha máscara de colchão, já no porco. Foi a minha máscara que eu, acho que não. Não, a minha está no bolso, não foi a minha. Vamos lá andar aqui, Fazer esta caminhada, bem agradável. Saímos aqui, há algum pessoal do continente, que está cá já há uns anos, é? Doar o património, deve ter doado aqui um bocado, aqui de terreno para fazer isto. E aqui temos o brasão, Vila de Porto Judeu, conseguem ver? Vila de Porto Judeu. Vila de Porto Judeu e o Brasão. E estamos aqui. Falta uma escada. Vila de Porto Judeu e o Brasão. E estamos aqui. Está aqui mais um. Cedeu o património. 2 mil. Depois as pessoas cederam esta parte aqui dos terrentes. e a junta de freguesia agradeceu, que o município agradeceu por terem doado, cedido nesta parte. Ainda temos aqui mais um jardim. Tudo de coisas típicas. A vinha aqui também abunda muito. Nesta zona. Também os artísticos. Há ali muitos. Vamos começar a ver agora os artistas dos artesões aqui da zona. Os artistas aqui da zona, não é? Uma pipa. Olha que engraçado. Vamos aqui mais. Mais aqui. Estamos a ver. Temos ali um. Um grelhador. Não é? Muito agradável. Mais uma parte cedida também. Não é? Tudo deem a volta a dois mil. Desde que foi quando isto arrancou isto é uma coisa recente que foi inaugurada. Há muito pouco tempo. Temos ali mais umas obras. Vamos ali já ver. As obras. O que é que acham disto? O que é que acham disto? Para o pessoal de Nova Nova de Mufontes e da Cresidão de Mira e todo o litoral. Todo o pessoal gosta disto também. De outros sitos também. A parte de uma série de festas de Nova Nova. Estão a ver? Muito engraçado. Muito engraçado. Muito engraçado. Muito engraçado esta zona. Está tudo muito giro. Pessoal isto. Meta-se Ryanair e exigete. É mais raro. Nós viemos na área Ryanair. 30 euros. Metem-se cá. Desfrutam aqui desta paisagem. Fica mais barata do que o combustível. Trazem uma linha só as costas. Como é que vocês precisam. Passo aqui uma semana. Os alojamentos aqui a volta de 28 euros e 30. Por dia. Por isso também não é assim nada por aí além. Notam os cobres se calhar. Havia uma paisagem completamente diferente. Não é? Para dizer. Estava um sonho também a dizer que aqui podem estar com a porta aberta. Que isto todos conhecem. Porta estrancada como costuma dizer. Ninguém vem para aqui a saltar. Nem nada disso. Estão tranquila. Como podem ver. Mais ali duas pessoas a fazer uma caminhada. Traz o canito e tudo. Ali à frente. Mais uma garagemzinha. Mais uma habitação aqui junto. Aqui junto. Boa tarde. Continuamos. Boa tarde. Estamos a andar. Olha um gatinho ali a dormir. É mais do que um dos gatinhos no barquinho. Olha esta parte aqui que engraçada. Aqui com São Pedro. E deste lado. Nossa senhora dos imigrantes. Que é um 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 dos países. Estados Unidos. Isso tudo vem muito por diante. É um dos Estados Unidos e Canadá. Exatamente. Mas para o Canadá. Para muitos para o Canadá. Os animais que temos aqui nos animais. Galinhas. E que é deste lado a tomar galinhas. Temos madeira. Aqui não há muito. Usam mais a parreira, videira. Como lenha muitas vezes. Vocês vêem aí nas serras não. Não há assim muitas árvores. No espaço aberto. Muitas vacas é o que há mais. Dizem que há mais vacas do que habitantes. E acho que sim. Acho que é. E o caminho continua para ali. Continua a ver. Temos ali as casas deste lado. Isto está a gravar. Temos ali a volta. Tudo muito agraçado. Vamos lá continuar a nossa caminhada. Vimos também sacos da ração dos animais. Junto às casas. Eu achava-me um bocado estranho. O que é que estava tanto de saco? Junto às casas das rações. E é o lixo. As pessoas deixam o lixo. E o município passa. Ou os da freguesia passa. E faz a recolha do lixo que as pessoas deixam nas portas. Principalmente dentro do saco de rações. De rações de animais. Principalmente de vacas. Porque há aqui muitas vacas. Isto aqui é cozido pelo leite. E o queijinho dos Açores. Que todos conhecem. E das cabras. Paisagem engraçada. Vão voltar a máquina para a frente para ver. Portugal fica para aquele sítio. O continente como se diz. E a África para aquilo. A parte norte da ilha. Pelo caso notámos também que havia muitas pessoas do norte. Vila real e isso tudo. Daquela a mais da parte norte. Também se parece quase muito com o norte. Veio também a parte do vento do norte. Parece muito também. Aí temos máquinas de exercício. Ali à frente. Vamos lá ver. Mais de perto. Essas máquinas. Aí está aqui o champéu. Tudo iluminado. Isto à noite deve ser engraçado também. Vejam aqui. Mas a máquina à noite meio que capta mal. Todas as máquinas captam mal. Isto é melhor ver o dia. A mostrar. Aqui a caminhada de um quilómetro. Temos aqui as várias máquinas. Ainda estão praticamente novas. Bicicleta. O elevador. E temos aqui várias. O orçamento participativo. 2021 da Câmara Municipal de Angra do Urismo. Projeto da cidade de Fátima Trenense. Isto é tudo coisas recentes. Está aqui desde 1 de Julho. O orçamento participativo aqui de Angra. Isto é como se a vida admira. E existe. E em muitos sitos existe também. O orçamento participativo. Mas este aqui é de Angra. Olha aí. Temos ali mais uma listagem. Memorial. Dos artistas da terra. Vamos lá ver aqui só. Uma vista de olhos aqui rápida. Passar assim rápido por todos. O que é que... Façam pausa no vídeo. E tem espaço para meterem mais. Ou partiram se calhar partiram os azulejos. Estão a meter mais. Se quiserem ver com mais precisão. Façam pausa e vejam. Não. Eu nem vou comer. Pá. Até o fim. Pisar. Aqui as coisas. Para cima. Faz um pouco a pressão. Porque as ruchas estão todas inclinadas. Faz um pouco a pressão. Nós não estamos habituados a ruchas nem inclinadas. Não é. Estou assim a pique. A pessoa com o tempo habitua-se. O pior é agora. Logo ao início não. Estamos assim um pouco. Estou com medo. Um bocado de rapar. Se o carro não é nosso. Se vamos lá para batermos com aquilo. Ou se falha os travões. Aí fica um bocado de medo. Mas acha piada. É nós. É o nosso comportamento. Mas também não estamos habituados. Nós vivemos na zona de Palmeiras. Fala por mim. Na zona de Vilão Lava Mil Fontes. E aquela parte também toda do Mentejo. É tudo. A parte de mim quase tudo é direito. Pouca inclinação tem as estradas. Talvez no norte seja muito mais inclinado. É muitas zonas. Mas nós não. Nós não temos. Vamos a ver. Estamos para a frente. Mais um bocado. Vamos andar mais um bocado. Não. Mas até lá a ponta. Não é. Senão o vídeo fica muito extenso. Bem com quanto tempo. Vai quase cerca de 20 minutos já. Este vídeo. Vai um pouco extenso já. E acho que deve estar quase também a acabar. Aqui o passeio. Vai terminar aqui já. Deve terminar ali mais a frente. Já estamos quase no fim. Vamos para sempre. Muito agradável. Já estou com o calor. Vamos ter aqui as coisas. Para não mandar uma acacetada. Como está tudo preto. Deve bater aqui. Não tem placa nenhuma. Não tem placa nenhuma. Ainda continua para aquele lado do passeio. O que é que diz ali aquela placa? O que é que temos aqui? Temos aqui. Temos aqui. Temos aqui roupa. O Poço. Closso. Do Alê. Do Alê. Esse grande posto de Alê. Do Alê. Neste grande posto do Alê. Cânair de Santo António. Ali. também é Natal, estamos em Dezembro, está ali já está tudo a apanhar o cara vem daquele lado não sei se isto dura mais tempo, se está num quilômetro, se já andei um quilômetro ou não mas já dei um pouco mais do que um quilômetro e já tem que ir para andar não é que seja mal, mas pronto não é que isto vai mais aqui é bonito até olha lá, olha lá ver se achamos ao fim esta parte vamos até ali abaixo, tem ali o pé de água e terminamos ali e vemos o vídeo ali em baixo vamos ver aqui as casas vou botar a máquina com as casas para vocês verem como é que é as construções típicas daqui olha temos ali um cureto ali em cima muito engraçado vamos a ver que é o cureto temos ali um cãozinho um perro, como é que se diz em espanhol não sei qual é o cureto não sei qual é o cureto vamos ali, o que é que vamos ver deixa ver, como é que vamos para aquele cureto o cureto está na rua de cima mas primeiro aqui abaixo depois já vamos ali acima vamos lá sei que talvez os vídeos são um bocado extensos gosto de mostrar tudo primeiro as pessoas ficam aqui a ver o que é que podem encontrar fazer aqui um passeiozinho e até fazer um piquenique como te viram estavam ali as mesas de piquenique esta é a parte sul da ilha vamos ver se não vai para a gente chegar lá abaixo eu vou mostrar aqui fazer aqui uma panorâmica um pouquinho vamos lá continuar o município de Andrade do Luís gostar ali o cureto e acabamos ali naquele cureto aquele que é também parecia também ser engraçado vamos lá mostrar ela está com fome o bichinho também não tinha aqui comida nenhuma vamos por aqui se calhaca acho que está ali em cima vamos lá por aqui estou a ver isto aqui é espetacular para mim todas as casas de rico, de pobre tudo com vista para o mar quanto é que não vale isto? isto no continente era uma fortuna por aqui é todos sem esse privilégio aqui é igual lado para todos não é só para alguns que têm cá vista para o mar e constraem nas arribas vamos tentar subir esta subida e procura e fica para aquele lado aqui é só um aqui é isso aqui é um teto de dedos aqui é uma aqui é um com mais aqui é um aqui é um agora é um um armeiador para ser leite da terra Para este lado, onde estivemos, aqui estamos na parte do Coreto, estamos a ver ali em cima Fica ali para a frente O curso de farmacêutico, é igualado, e o Coreto é aqui deste lado, bem engraçado Está bem engraçado isto Esta é a ver que podemos avaliar Isto tem aqui tudo Está perdido Vamos aqui a volta primeiro, antes de entrar aqui no Coreto Para que vocês virem, é o primeiro mês de Natal, tudo é feito Já estamos E pronto, olha Estão a ver, é assim que podemos fazer Descansar um bocadinho e apreciar a vista E buscar um cafezinho ali e beber um suminho Uma aguinha Olha, vou buscar uma aguinha com gás E desfrutar aqui da paisagem Como estão a ver ali do passeio dos artistas Estão para aquelados E olha para a parte de cima Uma luzinha LED Espero que tenham gostado do vídeo Gostem, não é? Já foi um pouco extenso, já há vinte e tal minutos Deve ser alguns vinte minutos, não sei Não estou a ver agora as horas Se inscreva no canal, continue a ver a série dos Açores E outra série que irei postar Obrigado por assistirem E se inscreva no canal Muito obrigado Sejam felizes E bem haja para todos